A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 11, que diz assim Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saia o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a, o Senhor se compareceu dela e lhe disse, não chores Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra, Jesus Ele falou para aquela mulher, para a viúva de Naim, que ela não chorasse Mas nós vamos observar que, primeiramente, Jesus não se dirige ao jovem, ao que estava morto, ao filho dela, que ela estava indo sepultar Ele se dirige primeiramente a ela, dizendo, não chores, arabacantarastui Aqui nós aprendemos que o Senhor primeiro lança a palavra A gente toma posse da palavra e depois o milagre acontece Você tem que aprender a crer nas palavras que Deus fala contigo Você tem que aprender a crer naquilo que o Senhor Jesus lança sobre a sua vida A palavra de Jesus para esta mulher foi, não chores Mas como não chorar, irmãos, em uma situação dessa? Ela já era viúva e a Bíblia deixa claro que esse menino que ela estava indo enterrar Era o seu único filho Ela não tinha mais filhos Então, realmente, aquela situação que aquela mulher estava vivendo, ela era muito dolorosa Era uma situação muito triste Só que Jesus, ele se antecipa e diz logo para ela, não chore Depois, ele vai até o jovem e ele toca no esquife Mas primeiro, ele se dirige à mãe do jovem E o Senhor está dizendo hoje Eu estou me dirigindo a você, darabacanta O teu problema ainda está aí A luta ainda está acontecendo Mas eu estou me dirigindo primeiramente a você Porque às vezes, irmãos, nós queremos que primeiro Deus resolva o problema Para depois Deus vir até a gente, para dizer, não chore Mas primeiro, Jesus vai vir até a gente, irmãos É E vai dizer, coloque sua fé em ação Não é para chorar Coloque a sua fé em ação Porque eu já falei que eu vou fazer o milagre Coloque a sua fé em ação Porque eu sou o Senhor que trabalha Naquilo que é extraordinário e sobrenatural para lhe dar vitória Declare comigo Eu vou crer na palavra de Jesus E o meu milagre vai virar notícia Eu vou crer na palavra de Jesus E o meu milagre vai virar notícia, irmãos O milagre dessa mulher que virou notícia Era a bandarai Mas primeiro ela creu na palavra Jesus disse para ela, não chore Depois Jesus vai até ele Toca no esquife E ele diz Jovem, eu te mando, levanta-te E a bíblia diz que aquele que estava morto Se levantou E passou a falar Porque o Senhor não faz ele E canta Obra pela metade Ele se levantou E passou a falar E Jesus o restituiu a sua mãe E você crê que o Senhor vai restituir Coisas na sua vida Que você já deu como perdida Que você acha que não tem mais jeito É isso mesmo que você está pensando aí Esse problema mesmo que tem vindo na tua mente Que você tem lembrado E você tem dito Não tem mais jeito Jesus até já falou que vai resolver Jesus até já falou que vai me alegrar Jesus até falou que vai me entregar uma nova história Jesus até falou que vai abrir a porta Mas eu não consigo acreditar Porque eu estou vendo o meu cenário contrário Só que Jesus está dizendo É tempo de você crer como a viúva de Nain Beira para a canta Você não vai ver em momento nenhum A bíblia dizendo que ela contestou Você não vai ver em momento nenhum A bíblia dizendo que ela discordou do que Jesus falou Ou desacreditou Muito pelo contrário Jesus falou Para que ela ali naquele momento não chorasse E ela não fala nada Porque a bíblia não relata palavras dela Ela deve ter ficado assustada Mas quando aquele que é dono da vida E dono da alegria Diz para a gente não chore A tristeza tem que ir embora E a tristeza está indo embora Antes do milagre chegar A bacana Você não vai ficar aí fragilizado Fragilizada emocionalmente o tempo inteiro Para depois o seu milagre chegar Não O seu milagre vai acontecer O seu milagre vai chegar Porque o Deus do impossível está contigo Porque Jesus hoje libera uma palavra para você Não chores Não é tempo de lamentar Não é tempo de chorar Não é tempo de descredibilizar a palavra do Senhor Mas é tempo de crer na palavra Irmã, não tenho nada favorável no meu cenário Você tem a palavra Irmã, mas se eu olhar humanamente falando Não parece que o meu milagre vai acontecer Pois é A viúva de Nain também Olhando humanamente falando Não parecia que ia acontecer nada Porque o menino estava morto Quando Jesus disse para ela Não chore Estava uma multidão ali Sabendo do caso Da situação dela Mas Jesus Ele vai na raiz do problema E ele me trouxe aqui para lhe dizer Que ele está indo na raiz do seu problema Primeiramente ele está trabalhando em você Primeiramente ele está sarando a sua alma Ele está sarando as suas emoções Irmãos, as emoções dessa mulher estavam fragilizadas O psicológico dela com certeza estava abalado Porque ela já não tinha marido E agora o único filho que ela tinha Ela perdeu e estava indo enterrar A única esperança que ela tinha na vida Ela estava indo enterrar Só que Jesus Ele não faz obra pela metade Ele primeiro Ele cura a alma daquela mulher Para depois ele vir trazer a vida Para o menino Ele ressuscitar aquele menino Quando Jesus disse para nós Não chore É porque ele já sabe do desfecho da história É porque ele já sabe do que vai acontecer Jesus já sabia Que haveria milagre Jesus já sabia Que haveria ressurreição Jesus já sabia Que ia restituir aquela mulher O filho dela Jesus já sabia Aleluia Que aquele menino Ia ter vida E Jesus está dizendo Quando eu digo para você Não chore Não é porque eu não me importo Com a sua dor É porque eu já sei O que vai acontecer na sua vida É porque eu já sei Que o seu problema Já está solucionado É porque eu já sei Ramanda Arasturabaya O que vai acontecer Irmãos O nosso Deus É o ontem O hoje O eternamente Ele é onisciente Onipresente E onipotente Ele tem todo o poder Ramanda Arasturabaya E ele está dizendo para você Através da palavra dele Que ele já solucionou O seu problema E que hoje Ele está saindo As suas emoções Declare comigo Eu creio que Jesus Está saindo As minhas emoções E que o meu milagre Vai chegar Eu creio que o meu Jesus Está saindo As minhas emoções E que o meu milagre Vai chegar Quando Jesus resolve Restaurar as emoções Quando Jesus resolve Fazer o milagre Quando Jesus resolve Fazer o impossível Acontecer Não há quem possa invalidar Não há quem possa impedir Deira Amante O trabalho Jesus parou Aquele cortejo Não foi somente Para ficar olhando Para aquela mulher Dizendo Coitada dela Perdeu o marido Agora perdeu o filho E está aí É uma coitada Não foi para isso não Jesus parou Aquele cortejo Para resolver A situação dela E Jesus está dizendo Eu lhe trouxe aqui Porque eu vou resolver A sua situação Declare comigo O meu Jesus Está resolvendo A minha situação O meu Jesus Está resolvendo A minha situação É irmãos Jesus está resolvendo A sua situação Aquilo que parecia Ser impossível Jesus fez Pela vida Daquela mulher Jesus transformou A história Daquela mulher Ele está dizendo A sua situação Não vai ficar Amante E decantará E da forma que está Porque eu vou transformar Aleluia Eu vou fazer o impossível Acontecer Para lhe dar vitória Mas você precisa Acreditar na palavra De Jesus Essa mulher Tomou posse Da palavra de Jesus E depois que ela Tomou posse Jesus foi na raiz Do problema E resolveu O menino se levantou O menino começou A falar E Jesus restituiu A ela com vida E todos que ficaram ali Ficaram possuídos De temor Irmãos E glorificavam a Deus O milagre dessa mulher Virou notícia Aquilo Que era para a vergonha Dela Se tornou Uma notícia De milagre E é isso que Deus Está dizendo para você Quem viu a tua vergonha Vai ver a tua dupla honra No lugar da tua vergonha Terás dupla honra No lugar da tua angústia Da tua tristeza Da tua tribulação O Senhor vai transformar E vai mudar a sua história Deira Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor Trabalhando na vida De pessoas Como ele trabalhou Na vida dessa mulher Primeiro ele está Trabalhando no seu psicológico Primeiro ele está Trabalhando naquilo Aleluia Que foi tocado Porque tem desertos Tem vales Tem perdas Tem adversidades Que tocam Que tocam a gente Tão profundamente Que nos deixa feridos Aí as vezes Jesus faz até um milagre Acontecer Irmãos Mas o nosso coração Está tão ferido Com o deserto E com o vale Que se a gente Não for sarado Não adianta Não adianta Você dar o maior milagre Da vida Para que não tenha alegria Então Deus restaura Primeiramente a alegria As emoções E é isso que ele está fazendo Declare comigo Meu Jesus está restaurando A minha alegria O meu Jesus Está restaurando a minha alegria Quando ele diz Não chores Ele está dizendo o que? Não dê lugar à tristeza Deira baracanta Não dê lugar às lágrimas Arásturi andaraia Não dê lugar Aleluia Angústia Não chores Não é tempo De ficar pelos cantos Chorando Mas é tempo De agradecer Porque Jesus Já operou seu milagre Eu não sei O que você entrou Aqui precisando Mas o Jesus Que operou milagre No cenário Da viúva de Nair E entregou para ela O filho dela Com vida Restaurado Restituído Aleluia Nas mãos dela É o mesmo Jesus Que está restituindo Na sua vida Que vai operar milagre Na sua história Que vai fazer o sobrenatural Acontecer E que vai alegrar O seu coração O Senhor diz Para você Não chores Tem alegria chegando Não dê lugar A essa angústia Não dê lugar A essa tristeza Não dê lugar A essa ansiedade Porque o Senhor Tem cuidado de vós O Senhor Tem cuidado Da sua família O Senhor Tem cuidado Dos seus filhos O Senhor Tem cuidado Da sua saúde O Senhor Tem cuidado Das suas finanças O Senhor Tem cuidado De tudo E ele está dizendo Aquilo que eu estava Lhe preocupando Eu estou operando Milagre Mas primeiramente Eu estou sarando você Primeiramente Eu estou restaurando As suas emoções Primeiramente Eu estou lhe dando A alegria Aleluia Para depois Executar o milagre Que eu sei Que você precisa Porque Jesus sabia Ele sabe de todas as coisas Não é irmãos? Ele sabia Que aquela mulher Precisava de milagre E ele está dizendo Para pessoas que estão me ouvindo Eu sei que você precisa De milagre Eu sei que você precisa De cura De libertação De uma resposta De salvação De restauração De restituição Mas primeiramente Eu quero sarar você Não chores Dê lugar à alegria Não dê lugar à tristeza Porque Jesus Está restituindo Aquilo que para você Humanamente falando Não tinha mais jeito Aquilo que estava ali Preocupando Está sendo resolvido Por Jesus Mas primeiramente Ele está sarando As suas emoções Receba essa palavra Em nome de Jesus Vamos orar? Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloca o seu pedido De oração Aqui nos comentários Que vamos estar orando Por sua vida E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar Com Jesus Também coloca aqui Nos comentários Que vamos orar por você Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Pai Por essa palavra É bem verdade É bem verdade Que existem momentos De dificuldades E de lutas Que nós nos desesperamos Nós nos entristecemos Nós olhamos para o cenário Pai Muitas vezes damos um lugar O desespero A tristeza A angústia Mas o Senhor está dizendo Para nós Que não é para dar lugar A esses sentimentos Mas é para dar lugar A fé É para dar lugar A tua palavra Senhor O Senhor está dizendo Para nós Não é tempo De dar lugar A tristeza Sim a alegria Não chores Não dê lugar A tristeza Não dê lugar A angústia Não dê lugar Ao medo Ao sofrimento Mas creia Que eu cheguei Para operar milagre Creia que eu cheguei Para fazer o impossível Acontecer Creia que eu cheguei Para executar Aquilo que você não pode Para fazer o milagre Que você não pode fazer Receba Em nome de Jesus Uma visita Do Senhor Jesus No teu cenário Para mudar por completo Mas primeiramente Ele sara tuas emoções Mas primeiramente Ele lhe cura Psicologicamente Para operar o milagre Extraordinário Que você tanto espera E precisa Oh Jesus Obrigada Porque aquilo que é impossível Aos homens O Senhor fará Para glorificar o teu nome Obrigada Jesus Porque o milagre Que nós necessitamos E clamamos O Senhor já operou Mas primeiramente O Senhor está nos sarando Sarando as nossas emoções Pai amado Nos dando estrutura A fé Oh Pai amado Nos dando graça Para suportar Meu Deus amado As lutas As adversidades E alegrando o nosso coração Oh Senhor Te peço que o Senhor cure Que o Senhor liberte Que o Senhor anime Que o Senhor restaure Que o Senhor levante Que o Senhor abre a porta de emprego Que o Senhor feche a sepultura E desfaça todo o laço do inimigo Toda a seta Toda a retaliação Todo o dado inflamado Tudo que o inimigo Amor que tentou Planejou Que em nome de Jesus Caia por terra Peca as forças Meu Pai Oh Jesus Toma aqueles que estão te aceitando Pai Aqueles que estão se reconciliando Contigo Escreva o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lança nas profundezas Do mais Espírito Santo Vai dando direção A vida A história Onde devem congregar Porque são teus Jesus São ovelhas Do teu pasto Obrigada Senhor Por cada alma Que tem se rendido a ti Dá uma novidade de vida Para eles Dá uma nova história Que eles entendam Que as coisas velhas se passaram E eis Pai Que tudo se fez novo Oh Senhor Eu venho te pedir Que em nome do teu filho Amado Jesus Pai Eu não sei a necessidade Mas visita cada comentário Que está aqui Senhor O Senhor sabe a necessidade Que o Senhor venha glorificar O teu nome Se for para a glória Do teu nome Eu intercedo Para que este milagre aconteça Para que o Senhor Dê vitória a esta pessoa Para que o teu nome Seja glorificado Continua conosco Meu Deus Nós queremos a nossa vitória Nós queremos a mudança Do nosso cenário Pai Nós queremos que o Senhor Está mudando inteiramente A nossa vida O psicológico O Senhor está sendo sarado O Senhor está trazendo alegria Está tirando luta A tristeza A angústia O sofrimento Em nome de Jesus Que eu te peço Eu te agradeço Meu Deus Amém Deus está dizendo para você Hoje eu te saro Porque tem milagre chegando Mas você enquanto estiver ferido E ferida Não vai poder viver este milagre Primeiro o Senhor E sara Primeiro o Senhor Tira a angústia A tristeza Para trazer o milagre Que você tanto espera Que Deus te abençoe Se você crer Recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém